Faustino Miguez, nascido na Espanha, foi um sacerdote dedicado. Batizado como Faustino da Encarnação ao Ordenar-se, estudou latim e ciências humanas em Orense. Tornou-se noviço das escolas Pias de São Fernando, Madri, onde professou votos e ordenou-se em 1856. Após trabalhar em Cuba, focou em botânica e fitoterapia, obtendo reconhecimento por curas com ervas medicinais. Lecionou por 50 anos, escreveu sobre ciências naturais, sem buscar cargos de destaque. Fundou o Instituto Miguez e, posteriormente, o Instituto Calazanciano Filhas da Divina Pastora, falecendo aos 94 anos em 1925. Foi beatificado em 1998. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, considerem compartilhá-lo com outras pessoas. Juntos podemos espalhar essa linda mensagem.